Fala, galerinha! Bom demais! O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu, e aqui você vai saber tudo sobre a maravilhosa cultura do arguile. E o vídeo de hoje é pra você que tá começando aí na cultura do arguile, ou já fuma há um tempo, mas é acostumado só a fumar na casa dos amigos, ou num bar, e tá tendo que se virar nessa quarentena. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um passo a passo, uma aula, um vídeo especial pra você aprender a montar um rocha. Então vamos nessa, aprender a montar rocha com a gente? Bora! Bom, o vídeo de hoje, para mim, é um pouquinho triste, porque eu não vou estar fumando, não vou estar fazendo nenhum review, não vou estar experimentando nada, vou ter que, na maioria dos momentos, passar a mangueira para a produção, para ensinar vocês a montar um rocha, beleza? Então já vamos fazer isso aqui. Já já eu pego de volta no intervalo. A gente montou toda uma gambiarra aqui, pra conseguir filmar de cima, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem de cima agora. E pra que isso? Pra que vocês realmente tenham a melhor visão possível, pra que não tenha desculpa. Você vai sair desse vídeo montando o seu próprio rocha, beleza? E vale dizer que o tutorial aqui, né, esse vídeo, o intuito, é aprender a montar rocha. Então eu dispenso qualquer comentário no final do vídeo de Ai, mas essa furação não tá bonitinha? Você não fez desenho? Não sei o que, não sei o que lá. O vídeo não é pra isso. Não me irrita, não enche o meu saco. Eu não quero ver comentário disso. Aqui é pra você aprender a montar um rocha, que vai ser bom, que você vai conseguir filmar, que vai ter qualidade. No vídeo de hoje eu quero realmente passar o básico. Então se você já sabe montar rocha, tem vários vídeos aqui no canal. Vou te recomendar um aqui, o último vídeo que a gente fez. Já vai pra esse outro vídeo, não sai do canal, continua aí. Mas o vídeo de hoje eu quero conversar diretamente com você, que não sabe o que é aprender. E vamos nessa, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Pra você montar o seu rocha, o que você vai precisar? Itens indispensáveis, claro. O rocha, uma essência, nesse caso aqui eu tô com a Zawatt, da Masaya. Papel alumínio. Ah, mas e com um controlador? Gente, com um controlador vocês simplesmente vão botar a essência, da maneira que eu falar aqui, ou da maneira que preferirem, claro. E colocar o controlador, não tem segredo, né? Então no vídeo de hoje é com papel alumínio. E um furadorzito, beleza? Eu que fiz esse furador, bonitão, né? E um item que é opcional, que eu gosto, né? Mas se você for mais raiz aí, não precisa usar. Que é o garfinho, beleza? Um garfinhozito pra pegar a essência. Então vamos começar pegando a essência, né? Aí uma dica que eu dou, essas essências de caixinha, como você vai guardar ela em pé, ela tende o melaço a descer lá pro fundo. Então o que você faz? Dá uma segurada aqui, bota lá pro fundinho, dá uma mexidinha aqui, ó. Pá! Cuidado pra não estourar. Dá outra mexidoca, beleza? E aí você vai colocar a essência. Tem muita gente que tem dúvida em quanto de essência colocar, né? É muito relativo. Mas eu vou dar aqui pra vocês, como eu falei, esse vídeo vai ser um padrão. Algo que pra você começar vai valer muito a pena. É pra vocês utilizarem o pino central como referência. Se você não sabe, essa parte aqui do meio é um pino central. Isso eu tô falando de rochas funeis, né? Esse tipo de rocha aqui que tem esse pino central elevado. Tem outros tipos de rocha, mas esse é o padrão aí brasileiro que a gente encontra mais, o mais fácil, digamos assim. Então você vai colocando a essência, não precisa pressionar muito. Vocês vão ver que de vez em quando eu dou uma ajeitada, mas vocês não precisam ficar pressionando toda hora. A essência não precisa estar prensada aqui, né? Mas aqui, ó. Aí você dá uma ajeitadinha. Às vezes vai ficar mais em algum lugar. Vocês vão ajeitando. Mas sempre seguindo esse pino central, né? E é bom não pressionar muito a essência no começo. Como eu falei, existem vários tipos de montagem. Você pode testar e tal. Ver qual é o melhor pra você. Mas no começo, né? Esse padrão aqui de deixar um pouco mais soltinho vai por mim que vai dar muito bom nessas essências. Principalmente a de caixinha aqui. O ar quente vai circular bem. Vai conseguir cozinhar a essência da melhor maneira. Então vocês viram que a essência tá soltinha aqui, né? Ela não tá tão pressionada. Vocês podem tirar aqui do meio, né? Galho. Não tem problema, mano. Galho é muito bom. Galho... Qual é o rolê do galho? O galho, ele tem o maior acúmulo de melaço, de nicotina. Ele, às vezes, é chatinho ali de colocar. Mas, cara, coloca e tal. Não tem problema. Não joga o galho fora, não. Que você vai estar perdendo bastante coisa da essência. Fechou essa parte. Guarda a essência aqui. Bota num saquinho. Beleza? Então, esse aqui é o roche montado com a essência. O que eu posso passar de dica pra vocês, né? De algo um pouco mais diferente pra vocês fazerem. Principalmente em essências mais molhadas, né? Com grande acúmulo de melaço. Vocês podem utilizar essa seda aqui, que vem separando o alumínio, né? Pra fazer uma... Secar um pouco, né? O acúmulo de melaço que tem em cima. Não precisa secar muito, porque o melaço é importante pro volume de fumaça, pro sabor. Mas vocês podem secar um pouquinho. E como eu falei, não pressiona. Se quiserem brincar aí com os amigos de vocês, fazer algo diferente, vocês podem meter a famosa batida. Que aí faz um barulhão. Mas... Não precisa de... Alumínio. Uma dúvida muito constante da galera que tá começando. Qual lado usar? O lado fosco ou o lado brilhoso? Então, normalmente a gente utiliza o lado fosco pra parte de cima. Por quê? O lado brilhoso, ele tende a refletir mais o calor. Só que também não é uma coisa, gente. Oh, meu Deus. Se vocês errarem e tal, tipo, não precisa usar outro alumínio. Podem continuar. Mas aí, por força do hábito, a gente usa sempre o lado fosco. Esticar alumínio. Plutar a essência é fácil, todo mundo consegue. A partir daqui que a parada fica um pouco mais complicada. Como que começar? Bom, você vai pegar com as duas mãos assim, certo? E vai achar o meio. Pressionando só um pouquinho e andando aqui, ó. Você tá vendo que eu tô andando. Achei mais ou menos o meio. Não, vamos botar um pouquinho mais pra frente. Achei o meio, né? Vou começar segurando aqui, ó. Meia lua. A gente vai fazer uma meia lua aqui. E vai descer a mão aqui, ó. Meia lua desceu essa mão. De novo, cuidado pra não pressionar muito as partes que você não tá esticando, pra ela não dobrar muito. Então vamos lá. E aí é uma história bem legal essa parte da estética versus a funcionalidade, né? O alumínio, o importante é a gente tentar deixar ele o mais firme possível, pra que na hora que a gente coloque o carvão, pra o alumínio não ceder. Então deixar ele bem firme. Então, como eu falei, vai segurando aqui na meia lua e com essa parte aqui do dedo, ó. Essa parte aqui do dedo, botando aqui pra cima pra vocês. Essa carnezinha aqui, ó. Você vai descendo. Fazendo esse movimento assim. Puxando assim, ó. Um movimento quase que na diagonal. Não verticalmente total. E vai segurando aqui do lado e vai fazendo. Segurando aqui do lado e vai fazendo. Um lado tá um pouco amassado ainda, você vai indo, certo? E vai fazendo isso até quando? Até você achar que tá bom. Um erro que as pessoas acabam cometendo quando estão iniciando. Essa primeira parte não é pra fechar o alumínio. Como assim? Vou virar aqui pra vocês. Vocês estão vendo que o alumínio não está fechado? Ele tá com as partes aqui ainda abertas? Por quê? Porque a gente vai fazer a furação, certo? E quando a gente faz a furação, a gente tende a descer um pouco o alumínio. Se a gente já tiver fechado, ele vai ficar daquele jeito. Então a gente não fecha completamente, né? A gente só dá a esticada inicial pra dar a forma, pra conseguir furar. E só depois a gente vai fechar. Ah, Roberto, como é que faz a furação, beleza? Bom, a furação, a gente pode trabalhar de diversos jeitos. Sabendo que quanto mais furos a gente fizer, vai deixar o fluxo um pouco mais leve, mas também vai entrar mais calor. Então se for uma essência ali que não tem uma resistência tão legal, se você fizer muitos furos, talvez ela queime com mais facilidade. Eu vou indicar pra vocês aqui, nesse começo, fazer uma furação padrão, que são os três anéis de furos. Então eu vou começar aqui na parte mais externa e vou entrando com três anéis. A gente não precisa furar no meio, tanto no meio. Por quê? Porque tem o pino central e aqui não vai a essência, só vai passar ar. Mas também se furar, não tem problema, tá? Essa primeira anel de furos é muito interessante a gente fazer um furo na diagonal, assim, quase perpendicular. Por quê? Porque é legal que a gente fure até embaixo. E assim o carvão consiga cozinhar a essência, né? O calor consiga cozinhar a essência da melhor forma. Então a gente vem aqui, bota na beirada aqui e desce até o final. Bota na beirada aqui e desce até o final. Fez o primeiro anel aqui, aí eu gosto de fazer uns furinhos pequenos, assim, só pra o carvão respirar melhor, né? Nesse primeiro anel. E aí eu vou fazer o segundo anel. O segundo anel eu já venho por cima mesmo, não faço mais daquela maneira, né? Pegando lá embaixo. Pronto. Fez três anéis. Ah, tá precisando ainda mais um pouco. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó. E pronto. Eu acho que assim tá tranquilo de furos. Agora é a hora de fechar. De novo. Meia lua, certo? E vai fazendo assim, só pra dar aquela esticada final. Um ponto legal. Ter outra seda dessa. Por quê? Tem alguns tipos de essência, como eu falei, que tem um melaço muito predominante. Então quando você fura, principalmente nesse primeiro anel que você vai encostar lá na essência, muitas vezes você puxa um pouco de melaço. Se esse melaço vir aqui pra fora e ficar aqui em cima do alumínio, o que que vai acontecer? Quando você botar o carvão, o carvão vai apagar, né? É um líquido. Vai fazer aquele... Mesmo não tendo aqui, eu vou exemplificar pra vocês, você passa aqui tranquilo, não precisa de força, não vai rasgar, escolhe um alumínio de qualidade. Nesse daqui, quase que nem dá pra ver no vídeo. Mas enfim, você vem de novo segurando aqui, com a meia lua que eu falei. Bom, então de novo a gente vem aqui puxando, certo? Ó, puxa assim, vai fazendo esse movimento. Às vezes vai entortar um pouquinho aqui, aí você levanta aqui, puxa de novo, não tem problema. Quando você vê que tá, né, bem esticado, mais uma vez, do jeito que você quer, essa mão aqui de novo vai descer tudo pra realmente fechar, e essa mão aqui também. E depois você vem, né, fechando. Aqui, ó. Percebeu que tá? Vem. Aí essa mão aqui, já vai fazer o trabalho de puxar bem o restante. Uma hora você vai acabar fechando, né? Aí você vem mais uma vez aqui, dá uma puxada aqui, certo? Dá uma puxada aqui, e no final você vai ter um roche assim, ó. Bem esticado, bem furado. Você pode depois fazer aqui com o dedo, ó, mais uma pressãozinha. Não é necessário, mas se você quer deixar ele um pouco mais esticado, você pode. Que às vezes ficam as rebarbas aqui. Aí você vem, ajeita, e tá aqui, ó. Botou os carvões? Vamos ver aqui, tem aquelas brincadeiras, né, de botar moeda e tudo mais. Gente, isso é muito também de acordo com o alumínio que você tá usando. Então aqui uma silverte, coloquei aqui, você vê que ela não afundou o alumínio, né? É pra isso que a esticado do alumínio serve, né? Pra quando você colocar o carvão, ele não ceder, tampar ali o fluxo. Porque se tampar esse buraco aqui, puf! Então, a partir de agora, você nunca mais vai ter que colocar, né? Tem gente que bota palito de dente, bota um pedaço de metal aqui, né? Pra tampar o fluxo. Gente, não façam isso. Cuidado com o que vocês estão botando no roche, né? O arguilho já é prejudicial à saúde. Quanto mais coisa você coloca, mais ali você vai tá, né, potencializando o mal que o arguilho pode fazer, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecer demais quem viu até aqui. Espero que vocês tenham, que a partir desse vídeo vocês consigam, né, montar um roche aí na casa de vocês. Um roche bom, que vocês consigam aproveitar bastante a sessão. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, na verdade, porque eu fiz bem minucioso ali cada detalhe. Se alguém conseguiu a partir desse vídeo, por favor, deixa aí o relato nos comentários. Manda um direct lá pra gente. Inclusive, segue a gente lá nas redes sociais. Vai tá passando aqui, também vai tá na descrição. Deixa um like nesse vídeo, como eu falei. Se você tá chegando aqui, procurou como montar rocha aí na internet e parou aqui no canal Tazul, seja muito bem-vindo. Como eu falei no início do vídeo, aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa criatura do arguilho. Então já se inscreve aí no canal que vai ajudar bastante a gente, beleza? Então muito obrigado. Meu nome é Alberto Jurema. Esse aqui é o canal Tazul. Falou!